O que é lã de vidro? Lã de vidro é um conglomerado de fibras de vidro que possui características específicas e normalizadas e é geralmente utilizada como isolamento térmico e acústico. Uma das formas mais comuns no mercado é o feltro de lã, que é esse feltro aqui e nesse caso da imagem e dessa amostra que eu estou aqui, é revestido em uma das faces com o véu de vidro. Ok? Esse feltro é uma peça flexível e esse véu auxilia tanto para enrolar ela sobre si mesmo na questão de transporte e estoque e também contribui na instalação. Aqui está a norma super atual, a 16726 de 2019 e é uma norma completa, onde apresenta requisitos, critérios e métodos de ensaio. Aqui estão alguns exemplos, ela varia de 50 até 90, então geralmente é utilizado com drywall, então aqui a lã está dentro das duas chapas, aqui entre os montantes também, e nesse exemplo aqui com 50 milímetros. E tem outros requisitos e os métodos de ensaio, como exemplo a análise dimensional, o anexo A, ou seja, na própria norma estão todos os métodos de ensaio nos anexos. Aqui tem o manual de instalação de um dos fornecedores e é muito simples, basicamente é preencher os vãos com a lã de acordo com a espessura desejada. Em questão de desempenho, a lã também vai muito bem. Essa questão do feltro, quando utilizada em drywall, por exemplo, chega a ter desempenho, na maioria dos casos, melhor que a alvenaria de espessuras maiores, inclusive. E na performance térmica, você tem uma baixa, um baixo coeficiente de condutividade térmica, o que contribui muito também para o desempenho térmico, ou seja, é uma solução completa para a questão térmica e acústica. A lã pode ser utilizada de outras formas também, em todos os tipos de vedação, como a alvenaria no formato de painéis, ou em pisos também, como mantas chamadas acústicas. Aqui estão exemplos de obras atuais, uma obra comercial aí no centro da imagem, e obras residenciais utilizadas em conjunto com o drywall, na espessura correta, entre os montantes, e já está no ponto aí do chapeamento. Esse vídeo utilizou como produtos de referência da Sangoban, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brites. Até lá!